Mas eu acho interessante, fazendo essa analogia, de ver a Terezinha, que o pai dela, de alguma forma, sem saber, e foi uma benção, de falar, não enxergar que é Terezinha, não entender que a Terezinha não enxergava, e isso fez com que ela soubesse lá na frente que, beleza, ela tem uma limitação, mas o mundo continua sendo o mundo, e o mundo é uma selva, então você vai precisar aprender a se virar. Fazendo esse link, como você falou, de estar lá aos 14 anos, e não saber como mais ouvir, e prestar atenção, e ter sensibilidade, que o empreendedor precisa ter, e as coisas foram acontecendo, passando por essas fases, como eu disse, de mágico, de camelô, e abrindo uma empresa, falindo várias. Quando eu caí na área de telecomunicações, eu já estava maduro, com filho, com tudo, e foi um momento onde eu entendi a empresa por dentro, de gestão, de fazer controle da grana, entender. A gente chegou a ter quase 100 funcionários, e bem bacana, e uma responsabilidade muito grande como empreendedor. Eu sei que tem gente que tem 100 mil funcionários hoje, mas para mim era uma coisa tão importante quanto. Para quem tem um é importante, você está ajudando uma família, aquelas pessoas dependem de você. Mais de 80% do faturamento hoje no Brasil vem das micro e pequenas empresas. Então, são essas as figuras importantes desse país. E aí, de repente, de uma quinta-feira para uma terça-feira, o negócio acabou, acabou de repente. E eu me vi no momento, acho que mais difícil da minha vida, emocionalmente, porque a gente perdeu tudo, perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo. Minha mulher se tremia quando a luz do sol aparecia, era algo chocante para mim, percebeu que a cama estava tremendo e que ela estava ali do meu lado. Mas era mais um desafio. Compreendedor. E aí, vamos para dentro, vamos para a rua de novo, vamos pegar a pasta, vamos vender pet. Foi bater na porta dos pets e tal, e vender pet. Mas com aquela vontade de fazer a coisa acontecer e tal.